Siga isso! A galera que curte o nosso show assim no dia a dia O show que a gente faz aí pelo Brasil afora, no Rio de Janeiro Todo mundo sabe que tem aquele momento assim, né? Que a gente traz uma menina no palco pra cantar comigo E hoje... E hoje eu tava cantando aqui E tava observando e tem uma amiga Amiga de muito tempo E ela apareceu, tá bem ali E até pra representar todas vocês que já subiram E a galera que ainda vai subir Eu vou convidar aqui no palco do Olimpo Quitéria, Quitéria Grande amiga nossa aí, a grande amiga Que vai vir aqui cantar juntinho comigo Que bom linda Vamos cantar, Quitéria vai cantar aqui comigo, tá? Fica aqui 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 Obrigado.